Os pezinhos de banana, então tem 12 aqui, 12 pezinhos, e eles pegaram, a gente tira as moldas dos outros pés, que vai nascendo. Esse aqui que eu tirei um pouquinho maior, pensei que não ia pegar, mas graças a Deus, pegou. Esse aqui você faz um buraco mais ou menos de 40 cm, tem que fazer um pouquinho fundo para ele quando crescer, aguentar o peso do cacho. Você faz um buraco de 40 cm mais ou menos, faz um forro na parte de baixo com qualquer adubo que você tiver, uma camada bem fininha de adubo, pode ser orgânico ou sintético. Aí você põe um dedo de terra, porque a raiz não pode pegar direto no adubo, porque senão é perigoso queimar e matar a planta. Aí você põe a molda e chega a terra junto, e depois, depois você faz o adubo com a terra e acaba de completar. E aqui ó, aqui é aquele meu pé de maracujá, eu plantei, tava perdido aí, ninguém botou fé que ele ia pegar, mas aí ó, plantei, cheguei adubo no pé. Olha como ele tá bonito, ó, tá subindo. Aí, tá vendo? Tá ficando bonito. Olha aí. Isso é a preciosidade de morar no sítio. Aqui é o pé de balona mais antigo que eu falei. Eu tirei as mudinhas daqui ó. Esses aqui tão caindo, nasceu aí e ficou perdido. Tá no meio do mato. E aqui é um pequeno lago que nós temos aqui no sítio Muranaka. Aqui eu sou um dos caseiros do sítio. Aqui é a minha cachorra. Aqui é a minha cachorra. Aqui é a minha cachorra. E aí